Hoje eu convidei um colega para poder jogar um MSCO aqui comigo Nós vamos aproveitar e apostar uma corrida com os Vogler Inclusive ele tá com um dele também Carros mod não aparecem como por exemplo Se ele tiver com carro mod eu não consigo ver Então assim, como que a gente vai saber quem tá na frente e quem que tá atrás? Como você tá com um carro mod e tá dirigindo aqui O outro vê você como se você estivesse voando Eu tenho que consertar o freio desse carro Ele tá freando as rodas de trás, não é a da frente É pra frear da frente Lembrando, o meu Volkswagen não tá com aquela opção que coloca o motor mais potente Ele tá com o motor original Não, eu acho que rodou Ela vinha de volta Tá ali 140 Ele deve estar 150 agora Ou quase 150, 160 É o limite de velocidade do carro Vamos fazer a curva Em duas rodas Esse carrinho ele tem a suspensão meio instável Por que que ele não vai mais rápido? Ui Será que ele ficou lá pra trás? Eu acho que ele ficou meio pra trás Ah não, ele tá aqui Ah, eu esqueci Deixa eu ligar o alerta Do varrido no meio da rua Digamos que eu tenho Eu acho que eu vou parar o carro aqui Os dois que não estão aqui mesmo Perfeito E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.